Olha isso, galera! Vamos acender, galera! Salve, galera! Sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Abeljoga, continuando a nossa série aqui em todos os mapas, a série Vanilonas sem Modes, galera. Ao meu lado a maravilhosa Medusa Geek! Salve, galera! Bem-vindos a mais um vídeo! Não esquece de deixar aquele like. Isso aí, galera! Deixa o like! Lembrando, gente, que ontem saiu o evento de Natal, então nós já estamos com os eventos de Natal habilitados, mas também, muito importante, saiu a ascensão do mapa Scorched Earth, onde nós estamos agora mesmo. Galera, seguinte, hoje a gente vai matar o boss, vai matar a Mantícora no boss Scorched Earth, que no boss não, no mapa, né, gente? Vamos estar pegando os artefatos, vamos estar matando seis Weavers, que a gente precisa das garras dele, e vamos estar lá matando ela com os nossos Hex, gente. Eu vou pular o boss dragão do The Aizen justamente para mostrar essa novidade para vocês, tá? Então vem com a gente, pela primeira vez vai ter final quando a gente terminar o Scorched Earth, e além disso, você também ganha mais cinco níveis para cada nível de dificuldade, ou seja, no Gamma você ganha cinco, no Beta você ganha dez, mais cinco, né, então no total de dez, e no Alpha mais cinco, no total de quinze. Então você pode ganhar até quinze níveis a mais para você estar upando, fazendo a ascensão aqui do Scorched Earth. Além disso, tem algumas novidades, algumas notas espalhadas também, e alguns vídeos, inclusive, quando você entra no mapa. Então, estoura teu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, gente, que esse vídeo vai ser bacana demais, novidade de primeira mão, trazendo aqui na nossa série. Tá pronto, então, meu anjo? Isso aí, recruta eu aí agora. Vou recrutar você para a dupla dinâmica, meu amor. Seguinte, já estamos aqui, então a gente vai ruxar os artefatos, tá, galera? Não vamos fazer detalhadamente ele para mostrar o boss para vocês. Nós estamos aqui, ó, na caverna, o 5847.9, tá, galera? Tem nessa entrada aqui, você vai vir lá de cima e vai ter uma cave aqui, que nós estaremos pegando, deixa eu ver o nome do artefato aqui, o artefato do guardião. Então, bora lá, meu anjo? Ah, partiu. A gente vai vir de dez, mano, que, como a gente disse, é bem mais fácil. Não, aqui é rapidão. Vamos ver em quantos minutos a gente faz isso aqui. Vamos, é bem rapidão, galera, essas caves aqui. Tem uma só que eu acho que é um labirintinho um pouquinho maior, mas fora isso, galera, é bem easy. Vamos aqui para frente que a gente vai estar chegando. Agora tem que cuidar que tem uns bichos, ó. Já trouxe os rex, tá tudo lá perto do obelisco. Aqui para baixo. Tem que cuidar só com o buraco infinito aqui, ali, ó. É, eu tô só vendo os drops. É, lembra que tem... É, você é pegar os drops, meu anjo? Fica à vontade. Tem um amarelo aqui em cima, ó. Tem que se pendurar com um gancho. Isso aqui é meio chatinho de pegar. Isso aqui é meio... Aqui, ó, a gente tem que entrar num buraco aqui, eu acho, ó. Acho que precisa ser a pé. Não, o décimo dos passos. Não, ele não passa, não. Tem que matar, então, umas criaturinhas aqui, galera. Vou matar esses que estão aqui na porta, que estão incomodando aqui um pouquinho. Opa! Lembrando que o nosso mapa escorchador, galera, é o mapa de... Peraí, já tô com o negócio na mão. Esqueço que o negócio na mão ele não bate. É o nosso mapa de Breeden. Meu, mas que complicado, ó. Aí, beleza. Pegou, parou, parou. É o nosso mapa de Breeden. Então, ele é um mapa aí que ele tem uma frequência bem grande, né, de ovos nascendo e tal. Ele é um mapa um pouquinho mais pesado. Tem um mapa de bicho? Oi? Bom, na metade. Não passa, ele tranca na metade. Eu tinha tentado também. Então, esse é o único problema dessa cave, essa partezinha aqui. Ah, e daí só se abaixa, né, ô... Ah, meu Deus! Nossa, tem um grilo bonito ali em cima, todo vermelho. Acho que ele me viu, hein? Não viu, não viu, não. Corre. Viu. Corre, meu anjo. Corre, eu bato nele. Calma, 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 calma. Ó. Beleza. Corre, meu anjo. Aí, ó. Nossa Senhora, ó. Imagina eu pegar uma BP aqui de Rex, meu anjo. Eu queria. Imagina pegar uma BPzinha de Rex aqui. Ah, pega rapidinho. Pera aí, que eu tô com a rapidinha aqui, ó. Cara, que eu vou fazer essa do bicho já, meu anjo. Aí, desse, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Olha aí, cela de... 18 o quê? Munição de lança-chamas. Dragão espinhoso. É, e cela de dragão espinhoso. Acho que aqui embaixo, ó, o artefato. É, eu lembro desse lugar. Ali, ó. Tô vendo ele lá embaixo, meu anjo. Eu lembro desse lugar. Aqui, ó. É, a medusa caiu lá embaixo. Ela ficou bem feliz. Caiu, não. Essa fumacinha aí bugou. Bugou, não. É, não, mas é que tem uma parte que era chão. Cuida, Bel. Tô vendo, tô vendo. Que era chão e a medusa não viu. Tipo, é alto, mas conta como... Que bicho é esse? Caiu lá embaixo. Não, aqui, na verdade, o do destruidor. Olhei errado, deixa eu ver. É, aqui é o do guardião, tá certo. Do guardião. Pega skin de tocha, senão não vai spawnar o outro. Ah, é, ô, burrão. Bem louco. Beleza, peguei. Quer pegar mais um, meu anjo? Acho que não há necessidade. Acho que não, também. É só se aparecer rapidinho, galera. E beleza, gente. Vocês viram que barbado é isso aqui? Cuida a fumacinha aí, ó. É, tô vendo se nasceu. Cuida a fumacinha, ó. Aqui a gente pode estar saindo... Era aqui, né, a saída? É, aqui, ó. Ah, mas tem que cuidar quem tá aqui na porta. Ah, eu trouxe ele. Ele tá aqui na portinha, nos esperando. Agora aguarda aqui de novo. Mas vocês viram, né, galera, que com décimos aqui não tem. E depois é uma caverna mais ou menos semelhante a essa. Nossa Senhora, tô tentando agora descer aqui. Opa, aqui tem uma nota, ó, meu anjo. Você pegou? Aqui, ó. Olha aí, ó. Será que é da Helena? Ó, ela... Olha que legal, galera. As notas aqui agora, elas estão sendo faladas, no caso. Mas nada do português, né, gente? É. Todas as notas de Rockwell e Helena são dubladas agora, galera. É, olha aqui, ó. Então, bacana, né, galera? Mas pra vir o português agora, eu não sei se vai vir, não. Já a própria HLNA já é metade bugada, né? É. É metade bugadinha dela. Deixa eu só... Agora eu sei pro lado certo. Isso aí é aqui, né, meu anjo? Aí, ó. Agora é só sair dessa cave. Tem que ter fato amarelo. Eu não disse que eu vou deixar ele lá. Aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, né? Ó, e vai continuar lendo, que nem a HLNA. É. Ele tava lendo a história, ó. Tem golem aqui dentro, tudo mais. Mas, né, depois que inventaram o Desmondos, né, gente? Pra que se preocupar. O bagulho meio que ficou um pouquinho mais easy. Não é mais se você quer ruxar as cavernas. E beleza, galera. Essa cave aqui tá pronta. Vamos pra próxima agora pegar o próximo artefato. Chegamos na segunda caverna, onde pegaremos o artefato do Despenhadeiro, galera. A entrada dessa cave fica aqui, ó. Vinte e oito ponto cinco, vinte e nove ponto quatro, galera. É mais uma cave fácil, que a gente só vai entrar com o Desmondos e pegar, gente. É muito tranquilo. Pra fazer no gama, tá, galera? A gente vai fazer no nível fácil. Vê se passa aí, manjo. Passou, passou. Passou, beleza. Deixa eu dar um gamazinho pra vocês. Aqui a gente só tem que ir até o final dela pra tá pegando. Tem bastante, tá? Drops também aqui, gente. Mas a gente, como eu falei, estamos focando aqui. Ali tem um azul até. Se ficar no caminho, a gente pega. Senão, a gente já desce lá pra pegar o artefato. Bem tranquilamente. Ah, é difícil pegar esses drogas. É, eles têm, ó. Aqui tem um lugarzinho pra cá. Eu acho que é aqui, ó. Tô vendo um brilho diferente já. Peguei um azul. Ó, botinha de... Deserto? De deserto. É, aqui nesse mapa tem bastante coisa de deserto. Acho que é ele e o Hag, os dois que tem. Então, segui pra frente e eu acho que eu tô chegando. Acho que é aqui, gente. Aí, cheguei já, manjo. É muito rápido, gente. Muito tranquilo. Ah, ao invés de parar no chão, né? Ele para onde? Ah, essa é aquela que tem duas saídas, lembra? Lembra? Ó, já vou pegar aqui. Ai, ai, ai. Tô vendo um cara vindo aqui. Nossa, que coisa linda, meu anjo. Prato ali. Você veio daqui? Sim. A gente sai pela outra saída ou sai por ali mesmo? Sai por ali mesmo, é. E aí, galera? Viu, galera? Em menos de um minuto a gente foi lá e pegou. Acho que aqui embaixo tinha um drop vermelho, não me engano. Vamos lá. Vou te seguir, meu anjo, aí. Será que você veio daí? Você sabe o caminho, né? Eu dito eu que sim. Eu trouxe meu giga também, galera. Não pra fazer o boss, tá? Mas pra matar os wyverns lá. Que fica bem mais tranquilo. Agora acho que é aqui em cima. Acho que é isso. Acho que estamos saindo já. Aí. Aqui? Não, pera. Acorda pra não morrer. Que tem um chão louco. É... Rio? Rio? Ah, lembrei. Embaixo tem um riozinho. Acho que é aí mesmo, meu anjo. Você tá saindo. Claro que é. É dos aqui que nunca erra o caminho, ó. E beleza. Mais um artefato. Pegue, galera. Agora vamos pro nosso terceiro artefato. Pegamos nosso terceiro e último local. Onde estaremos aqui pegando o artefato do destruidor, gente. Bora! 78.4, 75.6 é uma igreja, tá? Que vocês vão tá achando. Também, só entrar e seguir o caminho aqui pra gente poder tá chegando lá. Pera aí que tá bem escuro aqui. Aqui não é aqui que tem por love? Não que eu lembre. Eu lembre que não tem por love aqui. É, tem uns artefatinhos aqui, ó. Uns dropzinhos. Também, ó, galera. Pode descer aqui, meu anjo, pra fazer o atalho aqui. Vou pegar o drop aqui. Tá, pode pegar. Vou descer lá embaixo pra pegar o artefato. E você vai ter duas entradas, mas as duas vão sair no mesmo lugar. Aí, aí, aí. Essa daqui, essa daqui, essa daqui. Essa daqui. Ó, morela tops e bumerangue. Olha, achei um amarelo aqui, mas não vou pegar, não. Morela tops e bumerangue. Bumerangue, né? Bumerangue é bom. Bumerangue é bom. Ó, já tô aqui embaixo, ó. Tô na frente do artefato. Não, na frente aqui é um drop e o artefato é... O artefato é aqui embaixo. Ah, o drop é amarelo que você falou. Vou tentar pegar. É, eu vou pegar o vermelho aqui. O vermelho eu não posso deixar, né, galera? Vermelho nós não podemos deixar, né, gente? Vermelho não dá pra deixar, não. Tentar pegar ele aqui. É, olha, chicote e loba-deus. Boa! Valeu a pena. É, e viu que rápido que ia pegar? Chapéu de deserto e cela de mariposa. Boa, chapéu de deserto é muito bom. Ó, aqui dentro tá o artefato, gente. Bem tranquilozinho, bem tranquilo pra tá pegando também. Aqui no 7981, ó. Artefato do destruidor. Então, pega ele. Pega aqui também essa skin de espada. E belezura, gente. Já temos os três artefatos. Agora a gente precisa só as garras dos wyverns. Aqui, ó. Oi? Tá me vendo? Tô, tô te vendo. Eu peguei já um drop que tinha aí, meu anjo. Aí que tem que cuidar. Aí que você morre também, meu anjo. Não desce muito aí, tá? Ó, segue pra voltar. É, aqui também desce. Aqui também vai, eu acho. Você sabe onde é? É, eu acho que dá a volta. Aqui, tô vendo você, eu acho. Segue que é mais fácil. Aqui, né? É, não sei se eu tô te vendo. Tô te vendo, tô te vendo sim, aí mesmo. Ó, galera, rapidinho. Coisa rápida aqui com... Qualquer um pode estar fazendo isso aqui, gente. Não precisa ter nem muita habilidade. Só cuidar, né? Só vem com 10 minutos um pouquinho forte pra matar algumas criaturas que possam estar te atrapalhando. Mas fora isso, ó. Easyzinho, em poucos minutos você vai estar fazendo o boss. E pra matar os wyverns, gente, não é obrigatório ser o giga, né? Mas, é... E agora? O que lado você foi? Cima, cima. Cima? Aqui? Não, ali. É, agora eu não sei onde é que você foi. É, dali eu vim, meu anjo. Eu acho que é pra cá mesmo, gente. Eu me perdi. Não sei se eu voltei agora. Pode. É, eu dei a volta de volta. Dei a volta de volta, gente. Acabei conversando e acabei me perdendo. Não tem problema. Vem cá, vem cá. Agora que tanto faz lado. Tá certo. Sempre subindo o baile. Sempre subindo o baile. E... Agora eu tô... É que eu tô peguei esquerda aí. Você pode pela esquerda e pela direita aqui, ó. Agora sim. Agora sim nós já tá saindo. Então já peguei aí alguns drops rapidinho também. Então foi bem, bem, bem easy mesmo. Não tem erro. Se vocês tiverem dúvidas de alguma cave, perguntam, tá, gente? Mas acho que não tem segredo aqui, não. Vocês seguirem o que a gente tá fazendo. Vocês rapidamente vão fazer ascensão aí também. Bora lá, gente. Saímos da cave. Então, bora lá matar uns wyverns agora, meu amor? É só isso, seu artefato? Só isso, seu artefato. Agora tem que ir lá matar os wyverns. Bora, bora. Beleza, galera. E agora o último desafio antes do chefe é a gente matar alguns wyverns. A medusa vai agrar. Eu tô aqui com o nosso giga. Eu vou tá matando com o giga, tá, galera? Essa ravina aqui, ela fica no... 4012, tá, gente? Aqui você vai ter toda essa ravina gigantesca. Bora lá, meu anjo. Eu preciso de dois de fogo, dois de veneno e dois de raio. Beleza. Isso aí que a gente precisa. Aqui não tem o glacial. O glacial surgiu depois, eu acho, no rago. Não lembro agora. Aí, ó. Pera aí. Vem pro meu lado, meu anjo. Senão vai dar ruim isso aí. Tô fazendo a curva. É, mas... Só vem. Só vem, meu amor. Isso. Boa, boa, boa. Boa, galera. Já era. Aí, conseguimos uma garra flamejante. Nossa, que bonito esse aqui, meu anjo. Olha isso aqui. Caraca, gente. Aí, ó. Uma de relâmpago e uma flamejante, ó. Já temos aqui... Precisamos duas de cada. E já eu pôr mais um nível aqui no nosso bichinho. Show de bola. Não, vou te levar um agora. Uma obra prima de Weaver. Então traz aqui, meu anjo. Cadê você? Tá vindo dois. Nossa, que lindo. É, o problema aqui desse mapa é os níveis, né, gente? Tem uns bichos nível muito carniços. Ah, e esse é de... Nossa, ele é de veneno. Não, é de fogo. Ai, 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 ai. Nossa, que lindo, meu anjo mesmo. Caraca, esse é nível alto. Será que eu vou fazer? Um sete cinco. Caraca. Se tiver o ovo dele, peraí. Deixa eu ver, ó. Temos lá. Flamejante, nós não precisa mais. Peguei um ovo. Só pra agrar. Ah, boa, boa, meu anjo. Aí, eu pôo mais três níveis aqui, gente. Que é um lugar bom pra ocupar, ó. Tá pertinho de mim? Tô. Ah, tô vendo você vir. Meu. Rosa. Olha a cor disso. Rosa, olha ali, gente. Rosa pink. Ah, depois que matar eles aqui, você pode pegar os ovos, ó. Boa, mata. Olha, ó, tá tomando um dano legal, galera. Olha esse, é o Papai Noel em Weaver. Nossa senhora. É as cores do evento, já. Galera, deve estar vindo aqui matar pra fazer o boss, né? Porque você não tem como levar isso de outro lugar. Tem que ter cuidado com esse de veneno, meu anjo. Isso tá dando em ti. Sim, eu tô tentando. Tentar vir bem embaixo de mim aqui, ó. Que ele vai bugar, ó. Aí, boa, boa. Boa. Ombrette esqueceu a mochilinha. Deixa eu ver aqui o que nós tem. Calma um pouquinho agora. Tá vindo mais um aí. É, tem que ver as mochilinhas desse aí de... Esses de veneno que tá no chão. Nossa, verde mesmo, ó. Relâmpago, ué? Aham. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Tá, tem relâmpago. Abel. O que, meu anjo? O ovo que eu peguei é um oito cinco. Um oito cinco. Eu girava que era sessenta e cinco e nem me importei. Pera aí, olha aí, meu anjo. Meu Deus. Cadê? Ué, aqui tá. Ah, aqui é do meu bicho, tá. Deixa eu só ver a garra do... Garras do de veneno não vieram. Tá na mochilinha aqui, ó. Aqui tem duas mochilinhas. Deixa eu ver se tem essas aqui, meu anjo. Meu. Meu Deus, é um festival de cor. Aqui é do Giga. É tudo do Giga. É tudo do Giga. É, não sei. Não peguei as garras de... Garras de veneno. Deixa eu ver se eu olhei errado. É, não peguei mesmo. Tem três. Bom, beleza. Preciso de veneno agora, sua manjo. Tá, vai seguindo reto a Ravina aqui. E flagrando um milhão deles aí. Tá, beleza. Um milhão eu não vou conseguir matar, meu anjo. Um pouquinho menos, talvez. Bel. Oi, tô com sede, peraí. Se liga nessas cores. Não, eu só... Só falo isso, eu não falo mais nada. Eu tô naquela pontezinha aí. Isso, vem vendo. Nossa. Olha isso. Vem bem embaixo. Isso. Olha isso, Bel. Caraca, ciano, gente. Olha ali os bichos lindos. Olha os bichos lindos. Ah, grado e outras coisas aí. Calma aí, ó. Caraca, que sejam oito e cinco. Que sejam oito e vinte e cinco. Nossa, velho. Nossa, moeu meu Weaver. Caraca. 155 esse. Caraca. E esse aí? 90. Esse era 90. Vem seguindo aqui, tá? Tá, pera, pera, peraí. Deixa eu ver como é que tá aqui. Desativa essa coleta. Ele já tomou metade da vida. Não, é que eu tenho que pegar o... É. Tirar a coleta normal. É... Falta um só de veneno, meu anjo. E esse é esse aqui? Não, esse é fogo. Esse é fogo. É isso. Foi metade da vida do Giga, já. A gente é forte pra caramba. Vou guardar, né? Porque vai que eu preciso futuramente. Tá, vem seguindo reto, porque aqui tá meio lindo. Deixa eu pegar esse aqui, então. E desativar a coleta dele, gente. Comportamento... Preciso pegar ovo aqui. É... Aqui. Ações de coleta. Desabilitar a coleta. Daí não vai pegar as coisas básicas, tá? Isso. Segue reto. Vamos lá. Um só de veneno, meu anjo. Já podemos ir pro boss pra matar aí a Mantícora, gente. A Mantícora não tem segredo. Vamos matar com os mesmos rex que a gente matou o boss macaco. Vamos lá. Eu acho que é um dos bosses mais fáceis a Mantícora. Se eu não me engano. Tô indo, meu anjo. Tô indo. Tá bom. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Meu Deus. Meu Deus, eu tô pirada nas cores. Tô pirada nas cores desses bichos. Eu tô pegando uma insolação aqui, né? Eu não trouxe a minha sopinha. Ah, eles voltaram. Vem vindo, vem vindo. Tô indo. É que eu giga... É, tô na pontinha. Eu tô com... Quanto de vida? Não deu pra ver de jeito, porque tá muito claro ali. Tô com 10 mil de vida de 18. Tem estamininha. Tá mais esses aí. Torce aí, ó. Nossa, que lindo. Tá me vendo aqui? Tô. E eu acho que não é de... É do quê? Você precisa de veneno? Preciso de veneno. Relâmpago... Ah, e vem de veneno. É isso mesmo. Boa. Fechou, minha deusa. Fechou. Temos duas garras de cada, até mais de alguns, né? Mas o que a gente precisava era só duas de cada. Não, e deixa eu colocar aí dentro. Olha aí dentro que eu... Inacreditável, velho. Pegou o ovo, 85. Nossa senhora. Nem sei do que que é. Flamejante. É, flamejante. Claro. Vamos levar já pra... Pra nossa... Nossa base, né, gente? Beleza. Agora a gente vai lá pro obelisco, gente. Pra poder... Tá fazendo... É... É perto verde. Ah, tá. Mas beleza. Bora lá. A gente vai largar os de Nuno no chão. Vou mostrar pra vocês os status deles. E a gente já vai partir pra fazer aí a Mantícora, então. Bom, galera. Chegamos aqui na arena. Hora de matar, então, a Mantícora. Vou passar pra vocês mais ou menos aí as características dos nossos hacks, tá, galera? 31 mil de vida e 680 de dano. Padrãozinho. Não é nada de bicho com mutação, tá, galera? É bicho padrão. Com cela 25. Cela padrãozinha também. Pode ser que alguns morram, tá? Porque tem bastante gole aí nessa arena e isso incomoda pra caramba. A Medusa tem uns que é mutado dela também. É... Tamo levando também aqui, ó... É, mutado não. Imprintado pra ela. É... Máscara de gás tô levando, tá, galera? Porque a Mantícora joga um gás e a máscara de gás ajuda aí a anular. Tô levando também aqui um pouco de estimulante, caso seja necessário. É... E levando uma armadura muito boa, né? E também a cali... A... Sopa caliente que ajuda a gente aí no calor, tá, galera? Lembrando que os rexos estão com celas normais. Uhum, é. Cela 25 padrãozinho, gente. E vou, claro, com o meu e o tirano pra ir bufando eles aqui atrás. Então... Vai comer? Vou, vou com o meu e o tirano, ó. Vamos botar aqui, galera, os três troféus e as patinhas aqui, ó. E... Tchararam! E bora invocar. Ah, parte, vou botar a minha armadura já. Eu quero ver se eu não vou pegar fogo com essa armadura aqui. Eu vou tentar ir com ela, né? Eu também vou pegar fogo, mano. Vou tentar. Vou tentar ir com ela só pra não tomar dano. Não, até que não. É que tá noite aqui, né? É. Vamos ver como é que é na arena. Deve ser quente pra caramba, tá? Ah... E beleza. Eu vou tomar já a sua... Não, vou tomar a sua frente, não. Eu tô com a escopeta também porque é um antigo, porém, então... Ah, tá. Beleza, meu e a gente. Então bora invocar, galera. Bora pra esse boss. Bora fazer ascensão. Novidade. Eu coloquei viajar, vocês viram aí, ó. Porque eu quero viajar, galera. O bagulho é louco, ó. Aí, ó. 20 criaturas. Cadê? Cadê? Então hoje vocês vão ver em primeira mão aí a ascensão. O final do mapa Scorched Duck, que é novidade. Que saiu ontem. Deixa a música bem alta aí. É, a música vai vir estourandinha. Até o canguru vai com nós ali, gente. Você deixou bem alta? O que é a música? É, deixa alta. É, a música tá... Tá boa, tá boa. Tá boa, sim. Tá barata, tá bacana. Bora lá, gente. Boa sorte pra nós. Vamos ver o que vai dar aí. Cheguei, cheguei. Cadê o meu agora? Então. Achei o meu. Cadê o meu yute? O yute? O yute não veio. Acho que tinha rex demais. Não tô vendo ele, pelo menos, que você tá vendo. Não vi, não. O yute não veio, galera. Então vamos lá. Vamos de rex. Não tem problema. Vamos pra lá. Vai pra lá, rex. Vamos de rex. Sem yute, gente. Nossa senhora. Não sei o que aconteceu. Eu acho que tinha um rex a mais. Realmente, a gente... Olha lá, vamos lá. Vamos mandar lá, ó. Não tem problema, galera. Aí, ó. Já vai pra cima. Vai pra cima aí, ó. Não tem problema. Dá pra matar assim também, galera. Vai pra cima. Vai pra cima. Aí, olha aí. A vida moeda. A vida moeda. Oi? Você e máscara. Ah, só cuida o poder dela. Não é... Não é extremamente necessário essa máscara, tá, gente? Falei pra... Olha aí, ó. A outra vez que a gente fez, a galera falou que ela não atingia. É, que não atingia e tal. Tô levando mais de garantia. Olha ali, ó. Olha a vida dele. Tá moendo. Eu tô com calor demais, assim, vou dizer assim. Ah, Death Warms. É. Tem que cuidar agora desses bichos aí, ó. Isso aí que incomoda, ó, gente. Isso aí que incomoda pra caramba. Olha aí. Tá mordendo lá. Nossa. Tô com muito calor, caramba. Olha o Death Warms aí. Vou ajudar. Eu não tô com tanto calor. Ué? Eu não coloquei a roupa completa. Ah, tá. Aí, ó. Já era, galera. Os Golems são chatos pra caramba. Pra lá, galera. Vai atrás dela, galera. Aí, aí. Meu, tô meio na cara aqui um Poids agora. Chama os Rex aí. Chama o Tão Vintão vindo aqui. Pra cá, Rex. Aí, 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 ó. Pega aí, Rex. Pega aí, Rex. Pega aí, Rex. Morde. Morde aí, Rex. Ai, ai, ai. Eu tô com bugada aqui atrás. É? Aí, beleza. Tô chamando eles pra cá, então. Vem vindo, galera. Vem vindo pra cá. Aí, ó. Vem vindo agora, meu anjo. Ah, eu tô tentando tirar um. Aí, aí, ó. Ela fica voando. Isso é o mais chato dela. Nem o Yute foi, então. O Yute ficou lá, coitadinho. Pra cá, galera. Aí, aí, ó. Vai, vai, vai. Cadê, cadê? Ué? Ah, ela deu um Pires gigante ali. Pouça aí, bichão. Vamos. Aí, ó. Ah, Medus dando tiro nela. Que é o Dato, né? Medus do Yugek. Aí, ó, Bel. Enfia a cara. Ó o meu bicho aqui, ó, galera. Tem que cuidar que o meu bicho tá tomando torpor aqui, na moral. Olha a tua vida, tá. Minha vida tá de boa. Aí, aí, aí. Vem, vem. Vem pra cima, vem pra cima, vem. Você é desabilitada a coleta. Não, eu não vou ficar pesado que não tem nada pra se pegar. Tem sim. O quê? O que? O que é? Os rex tão... Deixa eu ver aqui. Tcharam, 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 aí, ó. Pega aí, gente. Pega aí, ó. Tá aqui, ó, galera. Pra cima, vem pra cima, vem. De agro em mim. Tá aqui, ó. Tô atacando. Tô aqui virado de costas. Tô todo virado pra matar ele, ó. Agora foi quase metade da vida, gente. Já atingiu. Não, não. Tô de boa, tô de boa. Foi metade da vida já. Boa, rexaiada. Cuidado. Ó, eu tô tomando insolação, galera. Eu vou ter que botar aqui. Vou ter que mudar minhas roupas um pouco aqui. Senão vai dar ruim. Vou desmaiar nesse lugar aqui ainda. Será que eu não tô tomando dano agora? Vai pra lá, gente. Me atrapalha aqui, gente. Aí, 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 ó. Vai, vai. Mói, galera. Mói, 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 mói. Aí. Aí lá, rexaiada. Eles dão menos dano que outros bosses. Mas ela tem bem menos vida. Tá vendo, galera? Olha aí. Aí, né? Já. Ih. Se preparem pra ver a ascensão do mapa Scorched Earth. Ih, primeira mão, galera. Feito com dinos reais e vida real. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, vem cá agora, vem cá. Togou um gásinho aqui, ó. O bicho aí tá quase dormindo. Vou dar aqui um... Porque ele tá quase dormindo. É ele, sim. Vem cá, vem cá. Ai, 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 ai. Para com isso. Pra cá, galera. Vamos lá, gente. Aí, ó. Só morde, gente. É agora. Vai, meu anjo. Eu acho que não tem golem no gama, hein? Acho que não tem golem mesmo. Não vi nenhum. No gama. É. Vem um Death Worms só e... Galera, para de me atrapalhar aí, ó. Só o Death Worms. Lembrando que tem uma caixinha pra gente pegar ali. Tem a caixinha? Tem. Lá no começo. É. Ih, pera aí. A gente tá indo aí, mas tem um lá. Tem que ter um pra me bugar, né? Vai morrer agora. Vai, vai. Ah, voa de novo. Voa de novo, gente. Pousa aí, pousa aí lá. Vai pousar. Ah, tem golem sim. Acabei de tomar uma pedrada aqui nas costas. Tô vendo, tô vendo. Acabei de tomar uma pedrada aqui nas costas, gente. Agora eles começaram a vir. É, aí tem, vem. Eu derretei ela logo. Meu, cadê os caras tão parados aí, ó, galera? Pra cá. Vem, vem. Aí, aí, ó, galera. Aí, ó. Pousou, pousou? Não tô conseguindo ver ela. Não, tá lá adiante. Vai pra lá, gente. Vai pra lá. Corre. Ignora os golems, gente. Ignora os golems, gente. Nossa Senhora, meu. Ele passou aqui por mim agora. Vou botar pra eles pra atacar aí, ó. Tô atacando o gole aqui loucamente, ó. Cadê ela? Cadê ela? Eu vou botar eles pra atacar porque... Aí, aí, galera. Aqui, 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 ó. Aqui, galera. Vai, vai, vai nela aí. Vai nela aí. Vai nela aí. Vai nela aí. Vai nela aí, ó. Vê se chegou lá a tempo. É, é um bolor de bicho, mas tô chegando lá. Ó, chegando. Tô chegando. Vamos... Ah, voou de novo, ó. Taca esse cara aqui agora, hein. Vamos ver esse cara aqui, ó. Todo mundo mordendo junto. Eu acho que dá pra matar. Meu Deus, eu tô conseguindo nem respirar. Tô nervoso. Eu tô de boa. Tô de boa. Tem dano. Tranquilo. Eu tô com calorzão aqui. O que eu tô mais preocupado é com isso. Nossa, meu golem é mais forte que o boss. Nossa. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Então vai pra lá, galera. Nossa, o golem tá em cima de mim, meu anjo. Tô até com o mapa aberto aqui, bem louco. Tô tentando sair aqui. Aí, ó. Tá vindo aqui a manticore. Aí, ó. A manticore parouzo aqui, ó. A manticore apouzo na minha cara. É, eu tô tentando chegar nela, mas não dá. Tem um monte de bicho aí, ó. Tô mordendo ela. Morde ela, meu anjo. Eu não consigo sair com os rex aqui, ó. Tô conseguindo mirar a manticore. Meu Deus, tô dois golem aqui, ó. Caramba, gente. Olha isso. Tá, galera. Vamos todo mundo pra lá. Todo mundo pra lá. Êêêêê. Vamos lá. Vamos lá aí, ó. Boa, boa. Manticore veio aqui no meio. Pediu pra morrer agora. Pediu pra morrer a manticore. Eu tô conseguindo mirar ela. Olha aqui, bicharada. Meu, que cara chato esse golem, gente. Deixa eu dar um... Vamos pra lá, gente? Vamos lá? Vamos lá? Boa, boa. Consegui. Consegui andar com eles. Nossa, me deu a pedrada. Por sorte errou. Meu, tá bugado justo o cara em mim. Meu anjo, chama eles e joga no... Joga no bicho aí. Aí, ó. Trás de mim. Trás de mim agora. Eu tô em cima dos bichos quando eu subio. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pega... Pega eles. Boa, boa. Boa, meu anjo. Consegui sair. Boa. Agora vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Morre, bichão. Morre. É o que eu disse, galera. Quem incomoda são os golems, não é a mantícora. Mantícora se incomoda. Olha lá, vai morrer. Aê! Meu Deus. Aprendemos o gerador tech. Corre, desce aí, desce. E o coxo tech. Desce, corre. Onde é, meu anjo? Pera aí, olha aí, ó. Perdi o engrama dela. Aqui, me segue. Vê meu nome e me segue. Espero que a gente não perca os itens aqui. Vai, vai. Olha a música, galera. Olha a música. Já tá dando música de ascensão. Já tá dando música de ascensão. E aqui... Olha aí, galera. Olha o céu. Ih, já tá vindo o céu, meu amor. Aqui. Aqui, ó. Onde, onde? Ih, não vai dar tempo. Nota tech aqui, galera. Nota tech aqui, ó. Vai, 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 vai. Ih, aqui, ó, galera. Nota tech pra vocês, ó. Olha o céu. Olha o céu, galera. Pronto pra nova ascensão, galera. É, vamos lá. Eu ia tirar a máscara. Oi? Ah, ia tirar essa máscara aqui, pô. Olha isso, galera. Vamos acender, galera. Mais cinco níveis pra nós. E finalzinho novo. Bora lá. Uh! Isso que é top. O que é isso? O que é isso? Foi tudo por nada? Não. Isso tinha que ser feito. Para um dia poder existir. Para um dia você poder existir. Juntos você e eu podemos fazer isso certo. Você deve viajar para a sua grandeza que ainda estão por vir. Bacana, galera. Essa ligação com o mapa Aberration não tinha antes, né? É com o mapa Aberration. Então o que ela disse para nós é que a gente tem que continuar a nossa viagem para a gente ser o que a gente realmente vai se tornar. Então ele mostrou a gente viajando pelas arcas e no final caindo lá dentro da arca que seria o Aberration. A Medusa explicou essa história bem bacana para vocês. Quem não viu o vídeo ainda eu vou deixar um card em cima da tela, galera. Que é o card da história do jogo. Então eles vincularam essas histórias que estavam muito perdidas. Tudo só tinha notas, digamos. E agora realmente a gente tem essa história aí para a gente poder ter essa ligação através de notas e mesmo de cutscenes para a gente poder saber para onde ir, né, galera? Então, bora lá. Ó, meu personagem está aqui. Vou baixar ele. Vou ver como é que... Ver se eu não perdi os itens que eu tinha nele. Tu tá com os itens? Eu tô com os meus itens. Ah, beleza, galera. Fiz a ascensão. Estou com os meus itens que eu tenho certeza que isso é uma dúvida. Cinco níveis a mais liberados para a gente estar pegando. Eu estou atualmente no 105. Então agora vai até 110. Eu acho que eu já estava travado, eu acho. É, eu acho que eu já estava travado, gente. Se eu não me engano. Até 105 você consegue normal. E tá lá. Isso. Ah, tá pegando o Rex já. Eu tô tentando. Ué? Ah... Não estava no passivo, eu acho. Eu acho. Ou sei lá. Aí, ó. O Yuki, galera. Coatadinho do Yuki. Levei o... Então, não precisa nem Yuki, galera. Olha aqui. Nossa, de primeiro, olha aqui. 38 elementos é a cabeça da mantícora. E aprendemos aí, então, duas coisas muito boas. O coxo e o gerador. Que, para mim, é muito importante. Ganhamos também a skin de botinha ali. Ah, a skin de botinha da mantícora também, galera. Então, foi show de bola aí, gente. Aprendemos aí coisas bem importantes para a gente poder estar usando. E já mostramos essa novidade, que é a ascensão, que não tinha antes no ar aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? A gente fez meio ruchado as cavernas, mas justamente porque o grande ápice era para mostrar para vocês como seria o boss. E vocês podem ver que quase não tomaram os danos rex. Foi muito fácil mesmo. Um cela padrão, gente. Sem mutação nenhuma. Não são criaturas muito fortes. Acho que é 31, 37 elas. Então, tá bem fácil vocês fazerem essa ascensão e desbloquear esses engramas aí. E lembrando, galera. Quer desbloquear tudo no ar? Que vem jogar com a gente, os nossos servidores. Seja apoiador pela Skill Core ou pelo YouTube aí, gente. Player VIP. Você tem acesso... O que é isso? Você tem acesso aí a todos os nossos servidores. É isso aí, meu anjo? Isso aí, gente. E agora, cinco níveis liberados para a gente upar. Vimos a ascensão. Show de bola agora. Só falta a gente incubar aquele ovo. Ah, é. Tem ovo aí na 8.5 que a gente achou de Weaver. E evento de Natal, né, galera? É isso aí. Medusa postou um vídeo aí com tudo sobre evento de Natal que a gente vai estar curtindo agora que a gente já fez a ascensão. Então, obrigado pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou! Tchau, tchau.